Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre testes unitários. Eu vou explicar um pouco ali sobre o básico ou até o avançado, eu diria, sobre testes, se a gente vai conversar bastante em relação a isso. Porque teste, quando a gente chega nesse ponto, é bem sensível a gente falar sobre testes. E com a experiência que eu tenho no mercado e com a experiência que eu tenho fazendo algumas entrevistas, vou passar um parecer para vocês sobre testes unitários. Então eu acho bem importante vocês assistirem essa aula, porque testes, no mais, eles são um ponto bem sensível, eu diria. E eu vou dar um resumo aqui para vocês do porquê. Basicamente, existem programadores e programadores. Nossa, uau. Mas é uma verdade. Tem pessoas que, programadores que concordam que você tem que fazer teste para absolutamente tudo e que você tem que ter uma boa noção de teste. E tem outros programadores que dizem o contrário para você. O que é importante? Gente, eu acho que o que é importante para a gente é a gente se adequar ao ambiente que a gente precisa. Então, independente se você gosta ou se você não gosta, se você sabe ou se você não sabe, se você quer entrar em uma empresa X, você vai ter que aprender a fazer teste unitário. Pronto. Não tem como. Você não vai chegar nem perto de entrar em uma empresa, por exemplo, iFood e Itaú, se você não tiver noção sobre teste unitário. Ah, Henrique, precisa saber criar testes unitários complexos, etc? Não. Então, você precisa ter noção. Se alguém te perguntar qual a diferença entre um teste unitário e um teste de snapshot, você vai ter que saber a diferença numa entrevista, por exemplo. Então, basicamente, esse é o parecer assim, em resumo. Eu recomendo que vocês tenham uma noção básica sobre teste. Não precisa saber muito sobre teste. Não precisa se afundar completamente em relação aos testes unitários. Ele é um tópico muito importante, mas é aquela coisa. Quanto mais a gente aprender, mais a gente vai evoluindo nos nossos testes unitários. Então, hoje, eu vou dar aqui o básico para vocês sobre testes unitários, não testes de snapshot, não testes de UI. Henrique, o que é teste de snapshot? O que é teste de UI? Vou explicar. Fiquem tranquilos. Eu vou dar o básico de teste unitário para vocês. E o que eu recomendo é... Henrique, eu quero entrar em uma empresa X. Eu quero, no futuro, entrar no iFood. Eu quero, no futuro, entrar no Itaú. Eu quero entrar em alguma empresa... Alguma empresa grande, relativamente grande. Tudo em testes, beleza? Testes unitários, na maioria das vezes, nesse tipo de entrevista, para esse tipo de empresa grande, é importantíssimo. Importantíssimo. E eu vou até deixar um conselho aqui para vocês. Ó, vai pescar quem pescou. Gente, nunca manda um teste técnico para uma empresa sem fazer teste unitário. Ah Henrique, mas a empresa do seu Joaquim já não precisa. Faça. Faça. Nunca envia um teste técnico sem fazer teste unitário. Nunca façam isso. Nunca cometam esse erro que eu cometi. Porque você vai chegar na entrevista, eles vão falar... Ah, e os testes? Você não fez? Eu fiz isso ainda com o iFood. Na entrevista para o iFood, eu não fiz teste unitário. E eles me perguntaram... E os testes, bebê? Não tinha teste. É uma coisa que... Eles têm importância para esse tipo de empresa em específico. Mas, no mais, é bom a gente pecar pelo excesso. Ah Henrique, eu não gosto de fazer teste. Eu acho chato. Aprende o básico. Não precisa aprender o mais complexo possível. Aprende o básico. Porque, por exemplo, no teste técnico, etc. Você pode fazer um teste básico ali para testar a interface em si. E caso você entrar, você vai ter acesso ao código da empresa. E você vai poder ver os testes. Você vai ter uma cartilha ali para você fazer os testes. Então, você vai aprender a melhorar os seus testes com base naquele aplicativo. Com base naquela empresa. Testes em específico é um tipo de conteúdo que é muito difícil a gente evoluir ele a um certo ponto sem estar trabalhando em uma empresa. A gente evoluir essa questão muito trabalhando em um projeto em específico. Nos projetos que eu trabalho atualmente, tem teste? Não. Zero. Zero. Zero teste. Mas, então, isso significa que você não estuda teste? Não. Eu estudo teste. Por quê? Porque eu quero alcançar outras empresas. Eu quero, por exemplo, algum dia entrar em uma empresa, o Nubank, o Itaú, por exemplo. E esse tipo de empresa pede, sim, que você trabalhe com testes. E também, se você quer se autodenominar júnior, pleno, sênior, não tem para onde correr. Você tem que ter uma base mínima de teste unitário. O que a gente vê muito é as pessoas criando opiniões fortes sobre testes unitários. Ou a pessoa é muito ferrenha em relação ao teste, ou ela é totalmente largada em relação ao teste. E os dois, para mim, eles são um pouco complicados. Porque se a pessoa é muito ferrenha em relação ao teste unitário, eu acredito, na minha opinião, fui desse jeito um pouco, você demora mais para aprender. Você demora mais para evoluir. Por quê? Você tem a preocupação de criar testes para absolutamente tudo. Se torna ali um caminhar mais difícil. Mas não significa que é pior, né? Porque a pessoa vai ter mais conhecimento. Só que isso vai ter que abrir mão de tempo. Já para resumir aqui para vocês no começo, para quem não queria... Eu vou repetir isso durante a aula inteira. Vou repetir tudo isso que eu falei aqui, mas eu quis falar antes. Para a galera que é um pouco ansiosa, que nem eu. E já para dizer. Pessoal, teste é um tópico importante. Por quê? Porque a gente quer evoluir como programador sempre. Se a gente quer evoluir, a gente tem que ter uma boa noção de teste unitário. Essa é a minha opinião, pessoal. Pode ter outras pessoas com outras opiniões, etc. Mas a minha opinião, se você quer entrar numa empresa grande, se você quer fazer isso, isso e aquilo, você tem que dançar conforme a dança. E dançar conforme a dança, significa que você tem que ter uma noção um pouco básica ali, intermediária de teste unitário. Eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas abdicando de aprender sobre testes unitários. Eu dei esse parecer aqui, essa chacoalhada, porque por mais que é um tópico difícil, é um tópico complicado, porque a gente meio que desaprende a programar, né? A gente programa meio que ao contrário. Por mais que isso aconteça, pô, é um tópico mega importante. Então, não abdique de aprender sobre testes unitários. Teste unitário vai te colocar no mercado? Também. Mas é o fator mais importante? Não. O fator mais importante é o que eu digo pra vocês toda semana. Acho que eu já disse isso várias vezes pra vocês nas lives. É networking. É você conhecer as pessoas. Vocês fazerem amizades. Conheçam as pessoas. Sejam ativos na comunidade. Compartilhem o conhecimento com os outros. Façam calls ali no Discord da Backfront. Por quê? Porque isso vai ajudar você a conhecer pessoas. Então, se o seu colega tá na empresa, aí ele vai sair de uma empresa e ir pra outra. Ele pode recomendar você. E as recomendações, pessoal, uma recomendação vinda pra um RH, ela é muito importante. Eu tô só jogando aqui umas verdades. Porque tem gente também que coloca muito ferreamente que, ah não, eu vou aprender testes unitários, eu vou aprender algoritmos. Com isso, eu vou entrar no mercado. Vai entrar no mercado. Mas vai ser o maior motivo? Não vai. Networking, hoje em dia, sempre vai ser o mais importante. Beleza? Descobo da aula. Hoje a gente vai aprender sobre testes no Swift. Em Swift, testes são uma parte fundamental do desenvolvimento do software, pois ajudam a garantir que o código funcione conforme o esperado. Existem diferentes tipos de testes que podem ser implementados para diferentes aspectos do seu aplicativo. Isso é uma parte muito importante, porque não existe só um tipo de teste, que nem eu comentei com vocês. Existe, no mais, teste unitário, teste de interface e teste de snapshot. Calma que eu vou explicar cada um separadamente. Para começar, os mais conhecidos realmente são os testes unitários. Eles verificam o comportamento de pequenas partes isoladas do seu código, como funções, métodos individuais. Então ele vai só checar, por exemplo, ah, 2 mais 2 é igual a 4? A minha função de soma está funcionando? Perfeito. Só isso. Ele não vai testar o seu aplicativo inteiro. Eles são rápidos de executar e ajudam a identificar rapidamente problemas no código. Bem, Henrique, por que o teste unitário é importante? Quando a gente tem um aplicativo muito grande, pessoal, Normalmente, a gente só vai fazer pequenas modificações em partes do aplicativo. Seja para suprir alguma necessidade do cliente, alguma nova funcionalidade. Mas, do mais, a gente nunca vai mexer no aplicativo por inteiro. E o que acontece? A gente pode quebrar o código de alguma forma. E os testes unitários, o que eles vão assegurar para a gente? Que quando a gente, por exemplo, termina de fazer escrever a nossa feature, ele vai rodar todos os testes unitários que a gente escreveu, e, com isso, ele vai testar se parte do código está funcionando, se eu não modifiquei nada, se eu não quebrei o código. Porque eu poderia, por exemplo, modificar alguma coisa já existente e, tipo, lançar uma nova feature e quebrar outra feature já existente. Isso é uma coisa que não pode acontecer. E os testes asseguram a gente disso. Só que, os testes, vírgula. Por que? É muito importante que a gente saiba escrever bons testes. Não adianta nada a gente escrever testes unitários que sejam ruins. Que não testem direito. Por isso que os testes unitários, eles são um tópico muito complicado. A gente nem começou a falar, em si, sobre os outros tipos de teste ainda. E a gente já tem essa carga muito importante de... A gente precisa escrever bons testes. Dessa forma, a gente vai para os testes de UI. Os testes de UI, pessoal, eles verificam a interface do usuário e as interações do usuário com o aplicativo. Garantem que a UI funcione como esperado quando o usuário interage com o seu aplicativo. Por mais que sejam úteis, são raros de se encontrar no mercado. Henrique, por que? Testes de UI, testes de interface, sim, são difíceis de se escrever. Por que? Ele vai acompanhar, por exemplo, todo o fluxo. Pegar um aplicativo de pedir comida. Você selecionar o restaurante, selecionar a comida, selecionar a quantidade, selecionar a forma de pagamento, para, no fim, fazer o pedido. Cada telinha, ele vai seguindo um atrás do outro. Isso, por mais que seja importante a gente testar fluxos, cara, é muito, muito, muito difícil você escrever. Leva muito tempo você escrever um teste de UI bom. Porque se a gente já tem esse problema lá nos testes unitários que eles testam pequenas partes do código. Só que eu falei para vocês, é importante a gente criar bons testes. Isso nos testes que deveriam ser pequenos. No caso, nos testes de interface, eles já são maiores por natureza. Porque eles vão testar a interface do usuário. Se o botão está funcionando, se um text field eu posso digitar, etc. Então, a carga chega a ser um pouco até dobrada em relação a isso. Henrique, então quer dizer que no mercado a gente não testa interface? Não. Pode existir testes de interface. Eu só estou dizendo que eles vão ser com menos quantidade. Eles vão existir com menos quantidade em relação aos testes unitários. e aos testes de snapshot. Os testes de snapshot, eles basicamente substituem os testes de UI. Por que eles chamam teste de snapshot? Porque o teste de snapshot, ele captura uma imagem, o snapshot, da UI, da interface do seu aplicativo, em um determinado estado e a compara com uma imagem de referência. Ele basicamente é um teste de interface, só que um pouco mais simplificado. Esse sim, esse sim, realmente é muito utilizado no mercado. Porque ele é uma forma muito mais simples, muito mais rápida de você testar a sua interface em si. Eles são úteis para garantir que a aparência visual da UI permaneça consistente após mudanças no código. Isso é muito importante. E cada tipo de teste desempenha um papel crucial na garantia de qualidade e de robustez do seu aplicativo. Implementar uma combinação desses testes pode ajudar a detectar e corrigir problemas de forma eficiente. Então, pessoal, o que eu digo para vocês? Entendam sobre os testes. Entendam a diferença sobre esses três testes. Henrique, eu tenho que saber decorado isso? Cara, meio que precisa se você quer competir para uma vaga de pleno. Não decorado, mas você tem que entender o conceito. Você tem que entender o porquê desses três para você concorrer, por exemplo, para uma vaga de pleno. Tudo bem? Saber o que é um teste de snapshot, saber o que é um teste de interface, saber o que é um teste unitário. É uma coisa muito importante. Henrique, mas você comentou lá no começo que na empresa que você trabalha atualmente não tem teste e você está em uma posição de pleno. Eles te perguntaram sobre o teste? Não perguntaram. Não perguntaram sobre o teste unitário. Só que o que acontece, pessoal? Volta àquela questão que eu comentei com vocês lá no começo da nossa aula. Por mais que seja uma coisa que não seja necessária em algumas empresas menores, empresas maiores, se você tem o objetivo de alcançá-las algum dia, você precisa ter uma noção básica de teste unitário. Eu não estou falando que você tem que saber tudo sobre o teste unitário. Eu não estou falando que tem que ter 100% de cobertura do seu código com o teste unitário. O que eu digo é, você precisa ter noção sobre os testes unitários. Entender o que um teste unitário faz, entender o que um teste de UI faz, entender o que um teste de snapshot faz. Para dizer para vocês, os testes de snapshot são muito comuns nesse tipo de aplicativo. iFood, Itaú, etc. Unitário e snapshot. A combinação é dos dois para testar o aplicativo por completo. Então, entendam essa diferença para que vocês não sejam surpreendidos em uma entrevista em que eles te perguntem, o que é um teste de snapshot? Você já trabalhou com um teste de snapshot? Então, é o tipo de coisa que a gente sempre tem que ter ali na ponta da língua para qualquer tipo de entrevista. E dito isso, pessoal, bora começar. Quando a gente cria um aplicativo aqui com os testes ali, o Include Testes, o skin dos testes, ele cria duas passas para a gente. Testes, testes e o UI Testes. Henrique, esse teste aqui é o teste unitário? E esse UI Test é o teste de interface? Yes, exatamente. O Xcode em si, ele não suporta que você trabalhe com o teste snapshot. Então, a gente vai precisar utilizar uma biblioteca de terceiro, por exemplo, para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de teste em si. Beleza? No mais, pessoal, vamos entender aqui mais sobre os testes unitários. Pode realmente descartar os testes de interface. Eles são importantes, sim. Só que, cara, é complicado ali. Tipo, os de snapshot realmente são bem mais fáceis da gente trabalhar em si para testar a interface. Dito isso, começamos aqui. nessa classe aqui, aula BF Testes, testes. Beleza? E aí, a gente vai entender pouquinho em pouquinho como que tudo isso aqui funciona. O que são esses métodos? O que a gente vai fazer? Show! Para começar, a gente tem o import do XCTest. O que é esse, cara? Esse é a própria biblioteca que a Apple criou para que a gente trabalhe com testes. A gente consegue executar isso diretamente pelo Xcode. Então, já é uma coisa bem simplificada. A gente não precisa depender de uma coisa terceirizada para a gente testar, para a gente criar os testes unitários e os testes de UI. Nem comentei dos testes de snapshot que a gente precisa. Ele é integrado ao Xcode e fornece uma infraestrutura robusta para a criação de testes unitários, testes de desempenho e testes de UI. Depois disso, a gente tem esse seguinte aqui. Arroba testable import aula BF Testes. Para a gente testar o nosso aplicativo, pessoal, a gente tem que chamar o nosso aplicativo. Então, a linha 9 está basicamente chamando o nosso aplicativo para que a gente consiga testar esse cara daqui. O nosso app delegate, view controller, main, launch screen, etc. Aqui temos uma final class, aula BF Testes, XCTestCase, protocolo aqui. E a gente já ganha um, dois, três funções aqui. Qual que é a função de cada uma delas? Quando a gente trabalha com teste, pessoal, a gente tem que ter uma visão meio que pragmática. A gente tem que ter uma visão começa, teste, termina. Começa, teste, termina. Começa, testa, termina. Existe esse fluxo quando a gente vai trabalhar com teste unitário. E essas funções aqui, elas vão ajudar a gente a seguir esse fluxo em si. Tudo bem? Esse fluxo, ele é o padrão. A gente, para testar, a gente segue isso. E que nem eu comentei com vocês, a gente tem essas duas funções principais, que elas são padrão, a gente precisa delas para a gente conseguir testar, que é o Setup with Error e o Tear Down with Error. Eles fazem parte do ciclo de vida dos testes unitários. Henrique, um teste unitário tem ciclo de vida? Tem. E nem eu comentei com vocês, um teste, ele nasce, ele testa e ele morre. Nasce, testa, morre. Nasce, testa, morre. Por quê? Porque o teste, ele tem que ser livre. Então, um teste, tecnicamente, você pode fazer ele depender um do outro, mas ele não deve depender um do outro para testar alguma coisa em específico. Então, dessa forma, a gente tem esse tipo de relação que a gente cria um caso, esse caso é testado, e depois, esse caso é limpo. Para que isso, com um teste, depois ele volta. Cria o caso, testa, morre. Cria o caso, testa, morre. Isso para todos os testes que você for criar. Eles são métodos que você pode sobrescrever em suas classes de teste para configurar e limpar o ambiente de teste antes e depois da execução de cada teste, respectivamente. O primeiro que a gente vê é o setupWithError. O que ele vai fazer? O setupWithError é chamado antes da execução de cada método de teste na classe. Então, antes do Xcode testar o seu código, ele vai chamar esse setupWithError para você. E o que ele vai fazer para a gente? Qual é a utilidade dele? Ele é usado para inicializar o estado necessário para os testes. Configurar dependências, distanciar objetos ou qualquer preparação necessária para os testes. Então, como a gente já predispõe, ele vai servir para a gente configurar o nosso teste para que o nosso teste ocorra como a gente quer. Tudo bem? Então, essa é uma parte muito importante porque a gente precisa definir como o nosso teste vai acontecer e o que ele vai testar em si para que ele seja um teste bom, certo? Então, o setupWithError tem uma função muito importante. Tanto quanto o tierDownWithError. O tierDownWithError é chamado após a execução de cada método de teste na classe. Ele é usado para limpar ou restaurar o estado do ambiente de teste, liberar recursos de desfazer configurações ou qualquer limpeza necessária após os testes. Por quê? Cada teste tem que ser independente. Um teste não tem que ser dependente do outro. Um teste, ele não pode, por exemplo, eu preciso desse teste para seguir depois com esse teste. Isso não pode acontecer. Tudo bem? Cada teste precisa ser realmente livre. Ele não pode depender um do outro. Então, a gente tem essa configuração para a gente criar nossos testes. Primeiro, eles têm que ser independentes uns dos outros e além de serem independentes, eles não podem, eles têm que seguir esse padrão. Eles vão ser configurados aqui pelo setupError, depois eles vão ser limpos no tierDown e isso faz parte do fluxo do teste. Esse performance aqui, pessoal, é uma coisa que realmente é uma coisa que a gente não testa normalmente. Então, até por isso que eu excluí. E aqui embaixo, a gente tem, por exemplo, esse functestexample. E se a gente perceber, a gente tem um prisma aqui, um losango, e o que vai servir? E para que vai servir esses dois losangles aqui que a gente tem? No caso, pessoal, esses dois aqui, eles vão servir para a gente testar o nosso código. Então, se eu criar aqui, por exemplo, funct, test, test, arroba trolls, voltar aqui para sair e voltar da classe. Eu vou sair voltando essa classe aqui. Está vendo que ele apareceu aqui para a gente testar essa função aqui. O que vai acontecer? Esse aqui, o de cima da classe, ele vai rodar todos os testes que existem dentro da classe. Se você vier aqui, logicamente, independente, ele vai testar só esse pedaço aqui de código que você escreveu. Beleza? Uma coisa muito importante é que todos os testes que você precisa escrever para o Swift reconhecer eles, eles precisam ter aqui o prefixo teste. Tudo bem? Minúsculo em inglês precisa ter para a gente trabalhar aqui. Eu fiz aqui um fluxo de teste, né? Para que vocês entendam com calma. Primeiro, SetupWithError, inicializa objetos, etc., preparação para testar algo. Depois, ele vai testar o que você precisa e depois ele vai cair no Teardown que vai limpar o que você testou. E o 4, ele vai repetir todo o processo novamente. Vai voltar para o SetupWithError, testar o outro teste, cair no Teardown, repetir. E por aí vai. Sendo assim, vamos criar uma classe para a gente testar. Beleza? Para a gente ter uma noção. Eu vou aqui no meu aula BFTest, eu vou dar um new file. Eu vou criar um SwiftFile model. Show. Struct casa var nome string minha casa. Show. Não, eu vou criar uma classe. Classe. Aqui temos a classe casa. Como a gente importou o nosso projeto aqui no testable, o que a gente pode fazer? A gente consegue fazer isso aqui. Var. Segundo. Minha casa. Dois pontos. Casa. Casa, exatamente o que ele pegou aqui no nosso projeto. Beleza? Aqui, o que ele está reclamando para a gente? Está reclamando que ele não tem inicializador. Porque aqui a gente só falou o tipo da variável da minha casa. O que acontece? Aqui, nos testes unitários, a gente tem a licença poética, vamos dizer assim, para a gente utilizar o force unwrap. Então, não tem problema, a gente não precisa fazer unwrap de opcional, etc. Porque aqui, justamente, a gente tem o nosso ambiente de testes controlado. Então, tecnicamente, a gente não precisa se preocupar em relação a em si fazer o unwrap, etc e tal. Então, aqui a gente tem meio que uma licença poética para que a gente utilize o force unwrap. Beleza? 7.2, vou preparar de reclamar. Vai, minha casa, dois pontos, casa. A gente criou a nossa variável e a gente vai testar essa variável em si. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, que nem eu falo toda aula, comentários, pessoal. Enquanto a gente aprende, comentem. Comentem, o máximo possível. Eu só vou remover esses comentários aqui em inglês porque a gente vai criar os nossos próprios comentários por cima desses comentários aqui. Beleza? Ficou até mais limpo e aí a gente pode escrever à vontade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer fora do setup with error e fora do tier down é criar a variável que a gente vai testar. O que a gente vai testar em si? Eu criei a minha variável em minha casa. E o que eu vou fazer aqui no meu setup with error? Eu vou instanciar a minha variável aqui dentro. Minha casa é igual a casa. E em que eu posso fazer isso aqui em cima? Pode. Só que a função do setup with error é exatamente essa. É a gente testar, é a gente ter esse fluxo e testar dessa forma. Começa, ele é estanciado, depois ele é testado, depois ele é de-inicializado, ele fica livre da memória. Beleza? E aqui no tier down if error, a gente vai fazer o que? Limpar barra restaurar para o estado inicial. Então, minha casa é igual a new, para ele ser igual a vazio. E com isso, a gente consegue criar o nosso teste. Com exemplo, eu não vou fazer aqui nada complicado para o começo, eu só vou printar minha casa, para que a gente realmente consiga só ver e rodar aqui os testes para a gente entender um pouco. E aí, pessoal, isso é uma questão bem importante também. Testes unitários em si, eles vão depender de um simulador, ele vai abrir um simulador aqui para a gente, mas eu realmente recomendo que vocês utilizem o próprio celular para isso, o próprio iPhone físico, porque ocupa muita RAM fazer esse tipo de teste. Teste de UI ainda ocupa muita, mas muita, muita RAM. Às vezes demorando 5, 10 minutos para rodar um teste simples, básico. E é o que meio que vai acontecer aqui. ele vai demorar provavelmente um pouquinho para aquele teste aqui para a gente. Vamos ver. Vamos esperar. Por quê? Porque quando o nosso teste rodar, pessoal, ele vai dar um sinal aqui para a gente se o nosso teste deu certo ou se ele não deu certo. Vamos ver. Aqui, ó. Teste completed. Ele testou. Basicamente, ele só printou a minha casa, né? Não fez nada demais. Mas a gente consegue perceber que mudou aqui e o nosso teste ele deu certo. E aí, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero colocar, eu vou colocar aqui um breakpoints para a gente entender esse fluxo dos testes em si. Eu vou rodar o teste de novo só para a gente analisar o fluxo de teste que eu expliquei para vocês anteriormente. Que a gente vai começar ali no setup with error. Depois, a gente vai testar. Depois, a gente vai cair no teardown with error que ele vai servir para limpar o que a gente estava testando. Então, aqui primeiro, Cria uma variável do tipo que queremos testar. Caiu aqui. Ótimo. Depois, ele vai cair no setup with error. Caiu aqui no setup with error. E depois, ele vai testar o nosso teste. Caiu aqui no teste. Ele testou o nosso código. E logo após isso, ele caiu no teardown with error. Beleza? Olha só. Olha só. E depois disso, ele concluiu. Então, os testes unitários, eles sempre vão seguir essa fórmula, pessoal. Primeiro, ele cria a variável. Depois, ele vai cair aqui no setup with error. Depois, ele vai testar o que você precisa. Depois, lá no teardown, ele vai limpar o que você testou. Beleza? Isso é uma coisa muito interessante porque, se a gente fizer, olha aqui, eu vou só copiar e colar esse print minha casa de um teste para o outro. Então, eles vão testar a mesma coisa. Mas é só para vocês entenderem como que isso aqui vai funcionar. Eu vou colocar outro breakpoint aqui e vou rodar todos os testes da classe. Vocês podem ver, pessoal, teste unitário é uma coisa que pega bastante do Mac. Por isso que eu recomendo que vocês utilizem o iPhone de vocês para testar. Isso é muito mais por conta do simulador. A gente também pode utilizar o comando comando u para realizar testes. Ao invés de utilizar o comando u, a gente utiliza o comando u, que ele vai testar tudo o que você precisa. Caiu aqui no criar variável. Depois, no setup with error. Olha só, ele vai cair no teste example. Caiu aqui. Depois, olha só, ele vai voltar para o teardown with error. Beleza. Limpou. Show. Depois, instanciou de novo. Caiu no setup with error. Depois, ele vai testar o meu segundo teste aqui. E depois, ele vai limpar. Como a gente pode perceber, tem essa lógica, pessoal. Começa no setup with error. Depois, ele testa o que a gente precisa. Depois, ele limpa o que a gente fez. Isso para cada teste. Porque os testes, eles não podem depender um do outro. Beleza? isso é uma parte importantíssima. E aí, a gente, aqui está só brincando, a gente não começou a testar nada em si. O XCTest, pessoal, o framework da Apple, ele tem algumas funções que a gente pode utilizar para a gente testar alguma coisa. Tudo bem? Então, é realmente a gente explorar aqui um pouco para a gente entender o que a gente pode utilizar para a gente testar o que a gente precisa. Aqui, por exemplo, eu vou colocar minha casa.nome é igual casa do Henrique. Ótimo. E aí, eu vou utilizar XCT. O XCT, pessoal, ele é basicamente um prefixo para todos os métodos do XCTTest. Tudo bem? Então, aqui com o XCT, a gente vai ter disponível várias funções que a gente pode utilizar para a gente testar o que a gente precisa. No caso, ó, eu coloquei aqui XCT Assert. O XCT Assert, ele vai, ele tem várias funções aqui, como a gente pode ver, que ele vai ver, ele vai verificar se alguma variável, se alguma constante sua tem valor ou não. Então, aqui ó, no XCT Assert New, ele vai ver se a variável é New ou não, ele vai retornar um booleano para você. Um XCT Assert New com uma mensagem que a gente pode mandar uma mensagem de, ah, se ele for New, ele tem essa mensagem em si. Assert True, ele vai verificar se alguma coisa é verdadeira, vai verificar se alguma coisa é falsa, vai verificar se uma coisa é igual à outra e por aí vai. Assert Not New, Assert Not True, Assert Identical, para verificar se alguma coisa é idêntica, Assert Less Than, para verificar se é menor ou igual, Assert Not Equal, Assert Greater Than, Assert Not Identical, Assert Less Than or Equal. Então, a gente tem várias funções ali dentro do próprio XCT que a gente pode utilizar para a gente verificar se alguma coisa é para a gente realizar os nossos testes em si. Nesse caso aqui, em específico, eu vou usar o XCT Assert, Expression 1, Expression 2, True e Message. O que está acontecendo aqui, basicamente? Eu vou utilizar Minha Casa.Nome e o que ele vai fazer? O XCT Assert Equal, ele vai verificar se uma coisa é igual à outra. Então, ele vai verificar se essa variável nome, ela contém Casa do Henrique. A gente coloca a primeira expressão. A primeira expressão é igual à segunda expressão, que no caso, Casa do Henrique. No caso aqui é igual. E aí, a gente vai ter uma mensagem. Por exemplo, Minha Casa não é igual a Henrique. Se a gente testar esse código aqui, olha só, ele verificou para a gente se é Minha Casa era igual ao caso do Henrique. Ele comparou a primeira expressão com a segunda expressão e, no caso, as duas batiam. Então, por isso que a gente teve um caso correto. Mas e se eu, por exemplo, colocasse um C minúsculo e eu rodar aqui de novo o meu teste? O que vai acontecer? Logicamente, o meu teste vai falhar. Por quê? A minha primeira expressão não é igual à minha segunda expressão. E aí, ele jogou um erro aqui para a gente no nosso teste e ele jogou a mensagem aqui para a gente. XCT TestExample XCT Assert Equal falhou. Casa do Henrique não é igual Casa do Henrique minúsculo aqui. Ele printou a nossa mensagem. Minha Casa não é igual a Henrique. Tudo bem? Dessa forma, pessoal, a gente tem uma noção bem melhor quando algum teste falha. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de a gente escrever um teste com uma mensagem para que a gente tenha noção do que em específico aquele teste está testando. Porque é muito normal a gente se perder quando a gente tem muitos testes e entender o que cada teste em si é responsável, o que cada teste em si vai fazer para a gente. No mais, não existe nenhum segredo em relação a teste unitário. É realmente a gente explorar o XCT Assert e ver o que a gente pode fazer aqui para a gente testar o que a gente precisar. Tudo bem? Nesse caso, a gente testou se uma expressão era igual a outra. Para ser sincero, a maioria dos testes que a gente vai criar ali começando é bem parecido com isso. Ele vai testar se alguma coisa é igual a outra. Henrique, isso está de bom tamanho? Está de ótimo tamanho. Tudo bem? Eu comentei com vocês que é importante a gente testar coisas... É importante os nossos testes serem robustos e eles testarem o que realmente devem e a gente não só fazer teste para encher linguiça e fazer um teste que ali no mais ou não vai testar nada ou testa alguma coisa que não tem tanta importância. Mas, quando a gente está começando, é legal a gente começar por isso e realmente, que nem eu expliquei para vocês lá no começo, a gente desenvolve mais testes e testes unitários em si entrando em uma empresa pessoal que tenha realmente esse hábito de criar testes unitários. Por quê? Porque lá você vai ter uma noção bem melhor de como você vai poder criar os testes como eles devem ser. Então, é uma coisa que eu acho muito difícil a gente conseguir desenvolver, para ser bem sincero, sozinhos. Então, aprendendo ali. Tanto que, se vocês pesquisarem por conteúdo sobre o teste unitário, até em inglês, ele é um pouco escasso. a gente nunca vai passar desse básico ali nos testes unitários em si. Isso significa que a gente não tem que aprender? Não, a gente tem que aprender sim. E seguindo, pessoal, esse teste aqui que a gente fez, ele fez uma coisa muito simples, né? Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais, um pouquinho só, mais complexo. Eu vou criar aqui um new file, Swift file, calculadora. Beleza. Class, calculadora. Esse aqui é um clássico, né? Quando a gente realmente faz o uso de testes, é muito normal a gente fazer, utilizar esse exemplo aqui. Valor 1, int, valor 2, int também. Ele vai me retornar o int, return, valor 1, mais valor 2. E aí, eu vou dar um comand d, ótimo. Subtrair, valor 1, menos valor 2. Basicamente, aqui é uma calculadora bem básica, só para somar e subtrair, para a gente fazer testes com base nisso. Beleza? E aí, uma coisa muito importante também é a gente ter noção de separar nossos testes, pessoal. Por mais que a gente pareça ser uma coisa desorganizada, é importante a gente ter uma arquitetura também ali para declarar os nossos testes. Não precisa ser nada muito complexo, a gente pode criar pastas aqui, normalmente, que, por exemplo, feature, e aqui dentro a gente coloca calculadora, calculadora, e aqui dentro a gente cria uma classe que vai ser responsável por testar os métodos aqui da nossa classe calculadora lá do nosso projeto. Só que uma coisa importante é que a gente precisa criar aqui um unit test case class, tudo bem? Calculadora, testes, ótimo, create, e aí ele vai criar o método para a gente parecido com aquele lá que a gente tinha lá no começo, só que isso aqui a gente vai utilizar única e exclusivamente para testar a nossa calculadora. Repare em uma coisa muito importante, aqui falta o import lá do nosso aplicativo. Se a gente tentar acessar ele aqui, a gente não vai conseguir, então a gente tem que chamar o arroba testable testable import aula bftestes. Beleza? Para que a gente consiga o acesso ao nosso aplicativo em si, para que a gente teste ele em si. Beleza? Então, show de bola. Eu vou criar aqui var calculadora, dois pontos, calculadora, portion wrap, calculadora é igual calculadora, vou distanciar aqui o objeto, no teardown if error, calculadora é igual a new. Perfeito. aqui eu vou excluir esse functestexample, eu vou criar functest somar throws, não precisa no throws na realidade, e functest subtrair. Aí, isso aí vai voltar, criou aqui para a gente o nosso prisma que a gente tinha utilizado. e aí a gente pode chamar let soma, por exemplo, soma é igual calculadora ponto somar e aí a gente utilizar dois valores, por exemplo, 10 mais 10. Logicamente, a gente sabe que o valor é igual a 20. Perfeito. Só que aí a gente precisa passar, colocar isso num teste unitário. Novamente, a gente vai usar o xct, a search, só que aí no caso, a gente pode utilizar um outro mais simplificado, que é o assertEqual. Tudo bem? O assertEqual, pessoal, a gente já tinha utilizado assertEqual, não estou ficando louco. A gente pode utilizar o assertEqual para a gente fazer essa função também. Então, aqui a gente pode passar soma é igual a 20. Com isso, a gente roda o teste para a gente verificar 10 mais 10 é igual a 20? Logicamente, a gente sabe que a resposta é sim, mas no caso, a gente está passando isso aqui para um teste unitário em si, para a gente conseguir testar essa lógica. Quando a gente começa a estudar testes, a gente começa com isso aqui, calculadora, 5 mais 5, 10 mais 10, e com o tempo a gente vai evoluindo. Para subtrair, pessoal, é a mesma coisa. Let's subtrair é igual calculadora ponto subtrair 10 10 xct assert xct assert esse aqui, expression 1, expression 2 subtração 0 pode parecer besta e é um pouco, só que isso é muito importante quando a gente tem um aplicativo que ele é gigantesco, porque, como eu expliquei para vocês, a gente vai normalmente no nosso dia a dia modificar só pequenas partes do aplicativo. É importante a gente ter os testes unitários para caso a gente, por exemplo, quebre alguma funcionalidade, a gente ser avisado que a gente quebrou, que a gente mexeu em alguma coisa que não deveria pelos testes unitários, porque eles vão quebrar e eles vão justamente avisar a gente que, por exemplo, você quebrou tal funcionalidade, beleza, você adicionou uma coisa nova, você corrigiu um bug, mas você adicionou outro bug, por exemplo. Então, por isso que os testes unitários são tão importantes.